Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou descrever um pouco mais de detalhes o enunciado do nosso exercício programa número 2, que é um simulador de memória cache, tá? Então, qual que é a ideia desse EP? A ideia desse EP é o seguinte, a gente quer pegar uma lista, né? Eu vou dar como entrada para vocês uma lista de acessos à memória feitas por alguns programas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, eu vou falar, olha, houve um acesso na memória, no endereço tal de escrita, houve um acesso no endereço tal da memória, de leitura, né? E a gente vai querer fazer uma simulação do estado da cache durante a execução desses programas que a gente vai dar os acessos passo a passo, tá? O exercício é fazer isso, tá? E o que a gente vai querer, o que a gente vai correr atrás disso, nesse EP, é botar na prática, né? Escrever o código para aqueles modelos diferentes de cache que a gente já discutiu na aula, né? Então, por exemplo, a gente tinha cache com mapeamento direto, que eram totalmente associativas, associativas ou associativas de N vias, tamanhos diferentes de cache, políticas de substituição de linhas de cache, né? Então, todo o ECP, ele gira em torno dessa ideia, né? Bom, como sempre, caso vocês queiram tirar dúvidas, tá aqui o QR Code da nossa sala do Discord, quem ainda não tá lá, entre, a gente tem discutido algumas coisas interessantes lá, relativas ao S, por exemplo, né? O ECE, né? E, então, vou deixar aqui em cima, quem quiser entrar, quem ainda não tiver, por favor, entre lá. Então, vamos falar mais agora, especificamente, mais sobre o projeto aqui, né? Bom, a gente vai colocar, então, em prática, esse conhecimento que a gente tem de caches das últimas aulas que a gente teve, tá? Para isso, a gente vai usar alguns traces de memória, né? O que é um trace de memória? Um trace de memória é um rastro em português, né? É uma listagem, basicamente, de todos os acessos de memória que um programa fez desde o início da execução até o seu final, né? Usando esses traces, a gente sabe, ah, esse programa acessou a posição de memória tal, tal momento, tal ordem e tudo mais, tá? Junto com o enunciado, a gente vai ver daqui a pouquinho, eu já estou fornecendo para vocês uma lista, né, de traces, né? Quatro ou cinco traces de tamanhos diferentes, mas se você quiser gerar o seu próprio trace, fique à vontade, né? Para gerar o trace, o jeito mais fácil de fazer é usando a ferramenta Valgrind com uma tool, né, do Valgrind, chamada Lacky, e essa ferramenta, ela permite que você rode da seguinte maneira, né? Valgrind, menos, menos, tool, Lacky, menos, menos, trace memory, yes, e o nome do programa que você quer rodar. Pode ser qualquer programa, pode ser um Hello World que você implementou, pode ser o Firefox, pode ser o Chrome, pode ser o seu leitor de PDF, pode ser o que quiser, tá? Note só o seguinte, o número de acessos que é feito para a execução de um programa do port do Firefox é gigantesco, tá? É gigantesco, daqui a pouco a gente vai mostrar os exemplos que eu fiz, mas o Firefox é gigantesco. Então, prepare-se para que esse arquivo de trace gerado tenha gigabytes e gigabytes de tamanho, tá? Porque o número de acesso à memória é muito alto, tá? Bom, uma coisa diferente do que a gente já tinha feito antes, esse EP vai valer 13, né? Você pode tirar de 0 a 13, né? Eu vi que teve muita gente que teve dificuldades no primeiro EP, não sabia até onde fazer implementação, até onde não fazer. Então, o enunciado desse EP vai ser um pouquinho diferente. Eu estabeleci milestones ou marcos que, dependendo até onde você conseguir implementar, você tem ali a nota máxima que você recebe por aquela tarefa. Então, por mais que você não consiga fazer a implementação completa do início ao fim, você sabe como priorizar as suas entregas de modo a maximizar a sua nota baseado no tempo que você tem para trabalhar, tá? Então, agora vamos descrever esses milestones, o que é cada um deles, e em seguida a gente fala um pouquinho mais da entrada. Então, para você tirar nota 5, o seu simulador tem que ser capaz de simular uma cache, uma cache unificada de nível único, né? O que é uma cache unificada? Uma cache unificada é que tanto instruções quanto os dados estão localizados no mesmo lugar, na mesma cache. Os exemplos que a gente fez em aula foram todos unificados. Também de nível único, quer dizer que se a gente só tem a memória cache primária, L1, não tem L2, não tem L3, só tem L1. Então, a CPU faz acesso na L1 e a L1 faz acesso à RAM caso necessário, né? Um único nível, tá? Então, é o que eu digo aqui, CPU, cache, RAM. Só isso, tá? Essa cache que você vai implementar no seu simulador, ela deve poder ser configurada com seu tamanho total em bytes, tá? Atenção, o tamanho em bytes é o tamanho dos dados armazenados. Não leva em consideração a tag, nem o bit válido, inválido. Nada disso é considerado ali, tá? Só o tamanho em bytes. Então, se eu falar que a cache é de 4 kilobytes, quer dizer que a sua cache tem que ter 4 kilobytes para dados e mais alguns, talvez mais alguns kilobytes ali para armazenar a tag, para armazenar os bits de válido e inválido, enfim, né? Todo o resto. Note também, né, que o tamanho em bytes e o número de linhas da cache determina automaticamente o tamanho de cada linha, né? Na verdade, qualquer combinação do trio, número de linhas, tamanho em bytes ou tamanho de linha em cada byte, qualquer par desse trio determina unicamente o terceiro. Então, é aceitável que você, no seu arquivo de configuração, coloque qualquer um desses, tá? Fica a critério de vocês, né, vocês decidem se o seu simulador vai ler um arquivo de configuração ou se ele vai receber isso na linha de comando. O que me importa é que seja configurável. Eu quero poder configurar essas características, né? Ainda no milestone, para tirar nota 5, então, ele tem que ser configurável, o tamanho, né? Tem que usar mapeamento direto, tá? Então, a gente vai usar a mapeamento direto de blocos da memória para cache. Vai usar a política de write-through. No caso de escritas, onde você está escrevendo em posições que não estão na cache, então, você pode assumir que uma escrita de algo que não está na cache pode ser tratado como um read seguido de um write na cache, né? Até como você tem que fazer o acesso à memória principal para trazer para cache e aí sim fazer a escrita, né? Então, você pode modelar desse jeito, não tem problema nenhum. E ao final da execução da sua simulação com os arquivos de entrada, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, você vai ter que imprimir, no mínimo, tá? No mínimo, se você imprimir mais coisas, mais legal ainda. Coisas úteis, né? Não vai imprimir estatísticas que não servem para nada, né? Coisas úteis, né? Então, no mínimo, você vai ter que imprimir o total de cache hits, né? Separado por escritas, leituras e o total, né? Escritas e leituras. O total de cache misses, escritas e leituras e total, ou seja, quantos acessos ao seu cache não puderam ser satisfeitas e tiveram que ir para a memória principal, né? E o total de acessos à memória, que basicamente é a soma desses dois anteriores, né? Hits mais misses quebrado por escritas, leituras e total. Basicamente é a soma dos dois anteriores, tá? Isso é o mínimo que você precisa fazer para tirar 5, né? O que você precisa fazer para tirar um 7? Além do que está escrito aqui no Milestone 5, você tem que adicionar a configuração da cache, que é para que ela passe a aceitar mapeamento direto, mapeamento totalmente associativo ou associativo com N vias. Atenção, na verdade parece que eu estou pedindo para você fazer três coisas, mas estou pedindo para você fazer uma só. Se você fizer associativa com N vias, se você lembrar da aula que a gente fez, basta você modificar o número de vias para que você consiga um comportamento exatamente igual ao mapeamento direto e exatamente ao comportamento de uma cache totalmente associativa, né? Se você tiver o número de vias igual ao número de linhas de cache, basicamente você tem uma memória completamente associativa. Se você tiver o número de vias igual a 1, você tem um mapeamento direto, né? Então parece que eu estou pedindo três coisas aqui, mas na verdade não. Estou pedindo uma coisa só, associativa com N vias e N configurável. Para fazer o resto, você só muda o valor do N, né? Continuando nos milestones, para tirar nota 9, você tem que, além dos passos anteriores, você tem que ter configurações de políticas de write-back e de write-through, né? Que você já tinha feito write-through no milestone anterior. Para fazer write-back é muito simples, tá? Vocês têm que basicamente colocar um flag novo em cada uma das linhas de cache para indicar se aquela linha está suja ou se ela está limpa. Se ela estiver suja, aí quando aquela linha for ser substituída da cache, né? Quando ela for ser retirada da cache, aí você tem que escrever ela para a memória, né? E você tem que implementar os algoritmos de substituição de linhas LRU, MRU e FIFO, né? Além do algoritmo aleatório. Aleatório, basicamente, você sorteia qualquer linha ali que está dentro daquele set, se você estiver usando a associativa, né? E joga fora, tá? Uma coisa aqui que pode ser interessante durante o desenvolvimento é que para desenvolver o item set, onde você vai fazer algo com N vias e tal, você vai ter que, de certa maneira, implementar um algoritmo de substituição, porque você vai ter que escolher quem vai ter que sair, né? Porque mapeamento direto é fácil, não tem escolha nenhuma. É aquela posição e pronto, é aquele cara que tem que sair. Mas com N vias, você vai ter que escolher quem vai sair. Você pode pegar sempre o primeiro, por exemplo, sempre o último, enfim. Mas, de certa maneira, para implementar o set, você talvez tenha que implementar um pedacinho do 9, né? O que eu sugiro que vocês façam? Implementem o set usando um algoritmo aleatório, tá? Porque é o jeito mais fácil. Você olha todo o conteúdo de um set, escolhe aleatoriamente um lá dentro, e mais tarde, no item 9, você vem e altera, para não ser aleatório completamente, e você poder colocar essas outras estratégias. Isso para você tirar 9, né? Para você tirar 11, né? Eu quero que você implemente uma split cache. O que é uma split cache? Eu quero uma cache separada de cache, de dados e de instruções no nível L1. Basta no L1, né? A gente só tem o nível por enquanto, né? Basta no L1 separado de cache e de instruções. Como é que você sabe se o acesso a um endereço, uma leitura, é de instruções ou de dados? O formato do arquivo deixa isso bem claro para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, para tirar 11, fazer a divisão em duas caches, uma de dados e uma de instruções. Não deve ser complicado. Se você fez a sua cache organizada, seguindo encapsulamentos e boas práticas de programação, essa 11 aqui vai sair praticamente de graça para vocês. E, finalmente, o item 13, né? Para valer 13 pontos. Além dos milestones anteriores, você vai ter que incluir a simulação de caches com múltiplos níveis. Então, eu quero uma L1, uma L2, uma L3, quantas eu quiser configurar, tá? Note que apenas o L1 precisa ser um split cache, né? Na L2, na L3 não é necessário, pode ser uma cache unificada, tá? E, de novo, se o seu código até aqui foi bem escrito, isso vai sair de graça. São dois pontos de graça, porque basta você reconfigurar, por exemplo, se você criou uma classe que representa cache, basta você criar duas, três instâncias dessa classe e conectá-las, tá? Então, deve ser relativamente fácil se você fez a organização do seu código de uma maneira minimamente organizada, né? Então, relatório. Como sempre, eu vou criar um relatório, então, independente do milestone alcançado, você vai ter que entregar junto com o seu relatório, com o seu código, um relatório com o máximo cinco páginas, né? Eu quero que você descreva a implementação, não quero que você fale, ah, essa linha do código faz isso, aquela linha do código faz aquilo outro, isso não me importa. O código eu leio, tá? Mais um motivo, porque o seu código está bem escrito, bem documentado, mas aí o relatório que eu quero é que você faça uma avaliação do comportamento. Pega, por exemplo, essas entradas que eu estou fornecendo para vocês e roda com várias configurações de cache. Como que a cache se comporta, né? Como que varia o número de misses, né? É esse tipo de coisa que eu quero, tá? Caso tenha dúvidas, converse comigo, converse comigo no Discord, tá aí o QR Code para você acessar a sala, caso você já ainda não participe. Falando um pouco da entrada. A entrada, ela vai ser um arquivo texto, um CSV, então valores separados por vírgula, não deve ter problema nenhum para ler esse arquivo, tá? E ele tem o seguinte formato. Na primeira posição é uma letra. Essa letra vai ser I, S, L ou M, tá? I significa que é uma leitura de instrução. L é um load, né? É um load de instrução. E memory é uma escrita. Eu já vou explicar por que é um pouquinho diferente do store, né? E o S é o store, né? Qual que é o formato? Tipo da operação da memória, I, S, L ou M. Endereço da onde aquela operação está sendo efetuada, né? Esse endereço em hexadecimal, tá? Aqui, apesar de parecer que cabem 32 bits, vocês vão ver que nos traces tem alguns endereços um pouco mais longos, porque a máquina onde eu gerei esses traces é uma máquina de 64 bits. Então, o endereço no seu simulador tem que ser o endereço de 64 bits também, tá? Então, interprete esses números em hexadecimal aqui como números de 64 bits. E o tamanho do acesso, né? Quantos bytes foram lidos naquele acesso? Dependendo do tamanho da linha da sua cache, se eu ler, por exemplo, 8 bytes, né? Mas vamos imaginar que a sua linha tem 4 bytes só. Então, o que significa, né? Aqui, vamos ver um load aqui, né? De 8 bytes. Se a sua linha só tem 4 bytes, eu mandei ler 8 bytes a partir dessa posição, significa que efetivamente você vai ter que carregar duas linhas de cache e não só uma, né? Então, o que eu estou dizendo é, a partir do endereço tal, leia 8 bytes. Isso são duas linhas? Ok, então tem que fazer dois acessos, né? O tamanho da sua linha, de novo, é uma das configurações do seu simulador, tá? Vamos falar agora um pouco desses tipos diferentes de operações e o que elas significam. E a instrução é uma leitura, é uma leitura de instruções. O I e o L vocês podem tratar de maneira exatamente igual, né? Sem tirar nem pôr, I e o L, até o item que vale 9, né? Porque nesses casos, dados e instruções estão guardados na mesma posição. A partir do item 11, aí sim você precisa tratar separado. Por quê? Uma leitura I vai cair na cache de instruções. Uma leitura L vai cair na cache de dados. É só essa a diferença. Por isso que eu estou dizendo que aqueles dois pontos são dados. É só essa a diferença. Na hora de fazer, efetuar a leitura, você escolhe uma cache ou outra baseada se é I ou L. É bem simples, tá? O Store é uma escrita de dados, então, por exemplo, aqui, S é um Store nessa posição de 8 bytes. Dependendo do tamanho da linha, isso quer dizer que eu vou ter que fazer duas escritas, né? Não uma só, né? Dependendo do tamanho da linha que está configurado. Isso é algo que vocês vão ter que tratar no simulador de vocês. E Memory, né? O que é esse Memory? Esse Memory é o cara mais chatinho. Esse Trace que eu gerei é o Trace que foi gerado numa arquitetura x86, né? No Intel. E ao contrário do MIPS, né? A gente no MIPS tem duas instruções que acessam a memória. Load e Store. Acabou. Mas no Intel, a gente tem outros modos de endereçamento à memória. Qual que é a diferença principal? A arquitetura Intel permite que você faça referência a uma memória, instruções que, por exemplo, você pode mandar incrementar um inteiro na memória, diretamente, sem fazer antes um load, somar um e depois fazer um Store. Você pode mandar incrementar diretamente, tá? Então, quando aparecer um M aqui, então, por exemplo, vamos pegar esse M aqui. Quer dizer que eu estou escrevendo 8 bytes nesta posição de memória, né? Mas a instrução que causou essa escrita é a instrução imediatamente anterior, né? Então, a instrução que está no endereço aqui 04002E2A, que tem tamanho 3 bytes, ela causou uma escrita na memória, que está descrita pela linha seguinte, no endereço 0402B20, de tamanho 8, tá? Qual que é a diferença desse cara e desse cara para você? Quase nenhuma, né? As duas vão acabar fazendo acesso à memória cache, de dados, né? Então, você pode tratar o Store e esse cara de maneira igual, né? A menos que você queira colocar no seu relatório final, que é uma coisa interessante, é separado, por exemplo, Stores diretos ou Stores causados por uma instrução que faz acesso direto à memória, né? Você pode separar isso no seu relatório. Se você não for colocar isso no seu relatório, esse aqui é equivalente ao Store, né? Bom, alguns cuidados, né? Isso eu acho que eu já falei, mas esses traces que estão aqui nas entradas de teste foram geradas numa arquitetura x86, de 64 bits, né? Então, os endereços são todos de 64 bits, apesar de muitos deles caberem em endereço de 32, tem alguns endereços maiores ali no meio. Então, use o endereço de 64 bits no seu simulador, tá? Dependendo do tamanho da leitura e escrita, isso pode ter que ser transformado em mais de um load, em mais de um Store na sua cache, dependendo do tamanho da linha da sua cache, tá? Se o seu seu cache cabe 4 bytes e a leitura é de 8, você vai ter que ler duas linhas. Se o seu cache cabe 8 bytes e a leitura é de 8, você só tem que ler uma linha, tá? Cuidado com isso. Entradas de teste, né? Então, essas entradas aqui eu já deixei prontas, vocês podem pegar, se vocês quiserem gerar alguma de vocês à vontade, tá? Então, tem um bem pequeno, que é um programinha Hello World, que eu escrevi e eu fiz o 3 de acesso. Para fazer um Hello World, são feitos 260 mil acessos à memória, tá? É o tamanho pequeno. Compactado aqui, tá aqui o link para você baixar. Compactado esse cara tem 85K e descompactado são 3.4 MB. Aí eu também rodei um LS, simplesmente mandei listar os arquivos num diretório aqui, meu, né? Para rodar um LS, foram feitos 9.8 milhões de acessos, né? O arquivo é maior, né? Compactado dá 1 MB, mas descompactado são 124 MB, né? Então, vocês já teriam uma ideia do número de acessos que são feitos, né? Um outro médio aqui é o programinha Call. O Call, ele coloca um calendário no terminal, né? E esse cara aqui fez 11 milhões de acessos. Está aqui o arquivo dele, no total 142. E um cara que é um pouquinho maior, é editor de textos nano, né? E aí, simplesmente, o que eu fiz? Eu abri o editor, digitei uma, duas letras, salvei e saí, né? Para fazer isso, ele fez 15 milhões de acessos à memória, tá? E aí, tem aqui o arquivo que é um pouquinho maior, 198 MB, tá? O seu programa tem que, obrigatoriamente, ser capaz de tratar todos esses casos, tá? Ele tem que mandar todos eles, tá? Algumas dicas. Esses programas, mesmo o Hello World, 260 mil acessos, você é acesso pra caramba, né? E isso não vai te ajudar a encontrar bugs no seu programa. Então, você tem que criar, por exemplo, configura uma cache com quatro linhas e tente rodar, escreva arquivos que façam acesso à memória cache pra fazer os testes daqueles casos que a gente viu na aula. Tipo, a hora que eu fizer isso, essa linha tem que ser substituída, essa linha tem que sair, a hora que eu fizer aquilo outro, não, essa linha tem que entrar aqui, tem que entrar naquele set ou naquele outro set, tá? Com uma cache pequena, então, por exemplo, cria uma cache com oito linhas e duas vias, ou quatro vias, né? E faça um arquivo com dez, doze acessos. Com esse tamanho de número de acessos baixo, doze acessos e uma cache com oito linhas, você consegue fazer num papel e conferir se o seu simulador tá dando a resposta correta, tá? Isso é obrigação sua, você tem que fazer isso por conta, tá? O que eu forneço aqui é esse acesso, esses traces de acessos gigantescos que você pode usar pra testar o seu programa, tá? Eu vou testar o seu programa com esses caras gigantescos, mas também vou ter alguns testes bem pequenos, né? Testes bem pequenos como, por exemplo, esses que eu estou descrevendo. E o seu programa tem que se sair corretamente neles, tá? Não é porque você implementou algo que está aqui nos milestones que você tem aquela nota automaticamente, ele tem que rodar e rodar corretamente, tá? Bom, sobre a entrega. Novamente, a gente vai ter entrega pelo GitHub Classroom, né? Eu coloquei um dia a mais, né? Dia 6 estava caindo no sábado, então eu coloquei pro dia 7, então vocês ganham um diazinho a mais aí pra fazer a entrega dos seus códigos, tá? Tá aqui o link pra tarefa no Classroom e eu coloquei também agora algo que a gente não tinha no primeiro, política de atrasos, tá? Então eu vou aceitar algumas entregas em atraso, com tempo limite de atraso, só que vai haver desconto na nota. Qual que vai ser o desconto na nota? Vai ter, se você atrasar um dia, eu vou aplicar esse fator à sua nota, 0,7. Então você vai ficar com 70% da nota que você tiraria, né? Então pega a nota que você tirou, multiplica com 0,7 se você atrasou um dia. Se você atrasou dois dias, 0,6. Três dias, meio. Maior ou igual a quatro dias de atraso, aí o fator é zero, então é zero. Tá? Então, às vezes você tem aquele negócio, né? Poxa, se eu conseguir um dia a mais, eu consigo fazer todos os milestones, vou pra 13, e aí eu consigo entregar um dia a atrasar, mas ainda assim tirar 10. Bom, fica a seu critério sobre a estratégia que você vai adotar. Tá legal? De novo, como sempre, em caso de dúvidas, me procurem no Discord, vou botar por lá. E bom trabalho pra vocês. Até mais.